Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Se eu soubesse amor, hoje importaria E arreglar esse seu tratado, quando você batia Vamos passar aqui rapidinho Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Pera de plantas e o tempo levou Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Pera de plantas e o tempo levou, mas não destruí Pera de plantas e o tempo levou Pera de plantas e o tempo levou, que ele não تھou Pera de plantas e o tempo levou Você é o máximo, você é o máximo. 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 Oềnizando a nãoume. Você é o máximo. Sertando o rostal e voando. Essa é a música. Isso é o máximo. A puscar no rostal. Ando sofrendo, ando sofrendo, ando, em busca do teu amor Subi-me sempre sorrindo, solvando o teu criador Na qual o resminha o meu reino, sempre na plena flor Eu sou o meu reino, porque tu não me queres Porém, isso é o meu reino, porém, isso é o meu reino Se essa lua que é sua, a brinca o caminho é pequeno Esse amor vai te ver, é o meu reino Esse amor vai te ver, é o meu reino, porém, isso é o meu reino Eu sou o meu reino, eu sou o meu reino, eu sou o meu reino Eu sou o meu reino, eu sou o meu reino Se eu soubesse onde estás, ao seu lado eu voltaria Vou abrir agora um pouquinho no Facebook E eu choro Glória a Deus